Salve rapaziada, o Gumi Grau aqui com esse outro vídeozão pra vocês Tamo aqui na caminhonete da Blogueira Fina Indo na Deluxe Detail Aqui em Brasília Vamos lá rapaziada, ver como que tá o Golf GTI E tô indo levar os kits do Golf R400 pra montar no meu Golf GTI, entendeu? Pra quem não sabe, o meu Golf GTI é um Golf, acho que 2015, mano Nem sei o ano dele certo Enfim, vamos fazer projetão nele, mudar a roda, mudar a cor Mudar os para-choques, colocar o kit completo do Golf R400 Que é um Golf que só tem na gringa, não tem no Brasil Mas agora vai ter, vai ficar pelo Meteu uma cozona-chave nele Parece rapaziada, que ele já tá desmontado Já meteram a lixa no carro Desmontaram a lantera, desmontaram o para-choque Vou mostrar como que ele tá pra vocês Então já deixa o likezão no início do vídeo Se inscreva no canal quem não for inscrito E ativa o sino pra não perder nenhuma notificação, certo? Tamo aqui uns 10 minutos lá da Deluxe Detail E vamos chegar lá Vamos lançar um... como que ele tá também no Insta Pra quem não me segue no Insta Meu Instagram é HugoOficial O jeito que tá passando aqui, ó Tem, sei lá, azul, tem tudo Que já é pra você não cair em fake Certo? Acompanha lá também, rapaziada Pra você não perder o meu dia-a-dia, saca? Eu posto tudo que tá rolando Posto o meu dia-a-dia completo lá, certo? Então acompanha lá, fi Tamo aqui dirigindo aqui Sentida Deluxe Detail Vamos lá, né, família? Falar pra vocês que eu já tô, tipo, ansioso, mano Ansioso pra ver esse carro pronto, tá ligado? Nesse projeto, até é tempo que eu quero montar um GTI Montar, remapear, deixar forte É um carro que, velho, eu já tinha curiosidade Eu tive o Jetta, Jetta TSI, mano Já é um carrozinho bom Bom demais Gostei muito do que eu tive E sempre tive curiosidade pra montar o Golf, mano Me surpreendi com ele andando Carro original, velho Só tem escapamento Me surpreendi Um carro, mano, que é a digeribilidade dele, mano É muito da hora, tá ligado? É fora do igual, mano Um carro daquele faz muita curva Gostei da potência dele Agora você imagina quando remapear, mano Quando dá aquela remapeada braba Você imagina Tanto que vai ficar gostoso de dirigir, mano Muita gente fala Mano, que você não lança umas vintonas nele, pá Rapaziada, se eu tá com umas vinte Com pneuzinho fininho O carro, tipo, perde a performance, entendeu, mano? Então vai ser umas rodas voltadas mais pra racing e tal Pra performance, entendeu? Tamo perto aqui da Deluxe chegando Falta pouco tempo Chegando lá eu mostro o Golfzão pra vocês, demorou? Olha aí, boa Boa, mano Chegamos na casa, família Chegamos na casa Golpão todo desmontado No Prime, rapaziada Vamos ver aqui agora como é que ele tá Olha aí, rapaziada Sem lanterna Sem para-choque Ô, você está rápido, hein, mano? É, mano? Você está ligeiro, hein? Decidiu, o Golfzão já chegou aqui Já tá tudo isolado aqui Desmontado No Prime já Ó a frente, família Toda desmontada também Sem para-choque Rapaziada, é o seguinte Nós estamos decidindo aqui a cor ainda, né? Desse jeito que tá aqui É só o Prime Vamos pensar ainda na cor que vai pintar, rapaziada Se você tem alguma sugestão aí de cor que combina com o Golfz Deixa aqui nos comentários Vou tá dando uma olhada aí em geral E tá desse jeito Cara, na moral Você está ligeiro, hein? Estão aí Trabalhando, né? Eu trabalho forte Desse jeito aí, tipo Pegando firme aí Mas não Na média de tempo Na média ainda vai uns 15 dias, né? 15 dias vai Ligeiro demais Ligeiro demais, família De polimento Cintura Montagem Desmontado tudo, moleque Vamos pintar geral Não tem nem um mês que eu tô com o Golfz Já vamos meter uma cor nova nele A pichação já foi, né? A pichação já era Já o problema resolvi Aqui o kit do Golfz A de clubinha ali, ó Navega top Tá bonita, hein, mano? Aqui na Deluxe também Que os caras pintou geral aí Mudou de cor Tá embaçado, mano Bonita de ver Logo logo é o Golfz também, mano Só não vai ser da mesma cor Vai ficar da hora também Aqui tá todo o kit Aê Arranca o kit velho Coloca kit novo E aí É da mesma cor do Prime, gente? É, tá da mesma cor Essa aqui encaixa no farol aqui Mano, eu tô indeciso A cor mais ou menos Que pinta isso aqui, ó Eu tinha pensado Black Piano Mas os outros detalhes do para-choque Tudo já é em Black Piano O que você acha? Que nós montamos desse jeito Primeiro Só pra ter uma base de como é que fica E depois pinta? Pode ser Não, né? Porque às vezes pra desmontar ela é fácil Ou é difícil Essa aqui Tem que desmontar o para-choque todo Tem que desmontar o para-choque todo O que que tu indica? É bom decidir logo a cor? Uai, vamos decidir A cor logo e a gente já pinta Ou se não, se quiser experimentar A gente experimenta E depois Aqui os outros detalhezinhos Tem uns detalhes aqui da grade Dessa grade Mas aí o Black Piano que você pode? Eu pensei em pintar Aquela parte ali que é prata Geralmente ela é de outra cor Os detalhes é Black Piano Os outros detalhes E ela é de outra cor Então deixa o prata também Você já viu tipo aquela Aquele preto da roda da Hornet? Já a Hornet 2014? Já vi Que ele é tipo um grafite escuro? É um topo também Eu acho que combinaria com o Black Piano, né? Sim, né? O mano já conferiu tudo aí Essa aqui vai no Black Piano mesmo, né? Não, não, você não vai pintar nada Já tá pronta Essa aqui já fica Acho que tá no Black Piano vai ficar No caso só a cor dessa aqui que vai mudar, ó Esse prata aqui não vai combinar com a cor nova Conferiu tudo Esse é o kitão que vai montar no Golf Vai ficar no R400, família Agora vai ficar a chave Rapaziada, deixamos o kit lá na Deluxe Vimos o Golf E agora com ele desmontado, mano Bateu a dúvida, viu, velho? Qual a cor que nós lança no Golf, mano? Qual a cor daquele detalhe que é prata? Porque prata eu, mano, não vou deixar Na moral mesmo, detalhe prata eu acho que já foi a época Detalhe prata, cromata, hoje em dia os bagulhos Tipo, geralmente é Black Piano A cor desses detalhes de carro novo E Black Piano, a maioria dos detalhes dele do... Do para-choque já é tudo em Black Piano Então o que que acontece? Aquele detalhe lá, ele tá no prata Porque ele geralmente é de outra cor, mano Tá ligado? Só que qual outra cor que eu pinto aquilo lá? Tem que ser uma cor discreta, entendeu? Pra combinar com a outra E que ao mesmo tempo ele destaca do Black Piano E agora é a hora de decidir, mano O carro já tá desmontado, já tá no Prime Na moral, esse cara é rápido, velho Cê é louco Eu não imaginava que já ia estar desse jeito Pensei que ia chegar aqui e o carro ia estar, tipo, desmontado só Entendeu? O negócio já tá indo pra mim Tá metendo macho já Mas é isso Tô ansioso Já pra ver esse carro pronto É o primeiro carro que vou pegar assim Pintar geral Mudar de cor Fazer um projeto assim Com mais modificação, entendeu? O Corolla foi muito da hora Projetão, mano Top Carro com mojo Mas mudar a cor de um carro completo Mudar o kit dele E roda tudo, mano É mais avançado ainda, certo? Muita gente faz Já, mano Taca O meu é o primeiro Então é isso Vamos aguardar torcer, mano Pra ficar da hora E comenta bastante aí, família Qual a sua opinião Que nós manda nesse carro Pintura que nós lançamos nele Demorou? Tamo junto Um salve pra geral E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON